E aí meu povo, como vocês estão vendo, estamos descendo novamente, então deu certo a nossa continuação Evidentemente o Hor, dono da pousada aqui, não ia deixar a gente na mão nesse sentido, né? Ele se propôs na hora mesmo e falou, não, amanhã vocês podem pescar aí se quiserem E a gente conseguiu ter esse meio dia a mais, não vai alterar muito na nossa viagem Vamos lá, terceiro dia da pescaria, meio-dia ontem, mais ou menos, e hoje mais meio-dia Bueno, fechou? Vamos aí, ó, Paranazão Paranazão Buenos dias, Sebastian Como vai você? Tudo bem Eu aprendi espanhol em três dias, Sebastian Está muito bem Essa escada é um perigo, rapaz Segura aí Graças Essa escada aqui é pra filmar a videocassetada do cara Bueno, vamos lá Eu estou falando espanhol em três dias intensivos Ah Sim, mas não muito Vamos lá Sim Bem, bem, bem Você está molhando a água? Sim Estou molhando Start engine Ok, vamos fazer isso Ó, até inglês também Dá um frio de rachar os cotovelo, guris Lá daqui, ó Até que não sai o sol É o frio do demônio É melhor É melhor um pouco Uhcción Sim, eu estou falando em espanhol muito bem. Está louco. Sim. Vamos pescar bogas e doradas agora, aqui. Aqui podem provar as duas coisas. Duas coisas. Piaba e dorada. Se quiser pegar dorada, pode pegar dorada. Se quiser pegar piaba, pode pegar piaba. E se quiser pegar dorada, é melhor mais longe do barco a isca, pai. Essa eu filmei, essa eu vou fazer um pequeno post. Aqui também tem um, rapaz. Perdi a batida. Mordeu só, tu vira. Relaxa. Tem muito douradinho aqui. Está pulando lá. Vamos sacá-lo. Está pulando lá. Sim. Pulou quatro vezes. Eita, é bonitinho. É. É. Era do Almodicino. Bom, douradinho. É, 17 libras aqui. Vou te forçar um pouquinho, senão não vai subir. Nossa senhora, é bom? É bom durar, né? Ligar para o filho. Igual o de ontem. É, sei onde. Douradinho. Então, eu vou te dar uma coisa. Eu não vou te dar uma coisa. Eu não vou te dar uma coisa. É jovem. E vai ali a nossa zininha. Vou ir para lá. Vou te dar uma coisa. Vai ser. Uuuuuh, ele perdeu. 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 Meu Deus. Ele não quer mais. Aê. Vai pular. Pula aqui, rapaz. Do lado do barco. Opa. O sol. Quer pegar mais sol para esse? Vou fazer a soltura. Douradão. Cuidou onde ficar. É, assim mesmo. Que lindo. O rei do rio. Vamos. Vamonos. Despacito. Ah, pescador de piapara. Aí, Fábio Roial pesca. Aqui pesca piapara. Deixa eu gravar um vídeo para ele. E o Fabião. Fabião, aqui pesca piapara. Aí, ó. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Ó, ó. Aqui pesca piapara, Fih. Não é que você aí fica só enchendo a cara de whisky, não. Falou. Ah, era tão pequena que tu não pegou ela. Não acredito. Tá bom. Que dá para embarcar. Então temos outro. Ah! Dê! Não creio nisso. Ela se pegou e se soltou. Deixa eu tirar a minha linha que tá virada na toa aqui já. É... Ó. Dois polegadas assim. Ah! Eu pego é com duas varas, moço! Eu pego é com duas varas aqui, ó. Comigo não tem erro. E vou pegar na outra aqui também. Pera aí. Ah, credo, rapaz. Aqui eu pego com mão direita, mão esquerda. Dou para os parceiros tirarem ainda. Para del piloteiro. Ah! Pronto. Pronto. Uma vara del piloteiro. Você vai ver. Bonito. Boa, Piapara. Achamos, pai. Dublezão de Piapara. Ah! Você não escapou? Não, não escapou, não. A minha desistiu de cabecear um pouco agora. Dublezão, dublezão de Piapara, rapaz. Opa! O peixinho bom! Acho que a tua é maior, hein? Toma, Alinha! Ó! 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 São duas piapara boa, hein? Pega o coador aí pro pai. Vou alcançar bem a minha aqui. Ó! 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 é sério então brigadeiro assim pela cabeça deixa eu puxar na água que eu trago ela para dentro e deixa para lá puxar Boa piapara Rezar para não perder Toma lindo Tacoada meu nego aqui pega a piapara Essa pegou no dente Olha aí que bonita a piapara Essa eu fisguei Bem fisgadita Vai perguntá-lo quem pegou a piapara Eu não sou o Sebastião Aqui pesca Sebastião O proprietário de piapara aqui nesse ponto é diferente de onde eu já tinha pescado Não precisa pingar Não precisa ir levando O chumbo arremessa aqui o peixe já pega aqui a gente pesca com carnada né com carne de peixe Sávalo não precisa ir trocando o chumbo botou o chumbo lá só espera peixe começa a bater deixou levar Física tem muito segredo Tira de perfil baixo linha fina 0,12 0,14 0,18 Eu estou usando 0,20 aqui E uma vara 12 ou 14 libras 6,3 6,6 pés é o suficiente Vamos aí gurizada Cara Toma umas Ó Perdi a piapara aqui Cara comeu um pãozinho E vou pegar a piapara aqui Desistiu Vou mostrar para vocês aqui Como é que pega uma piapara Ó Tá lá ó Ui Ainda não Não é a hora dela Aí Tá pega moleque Aqui é assim E é boa hein Não por nada Não por nada Mas é uma piapara já Boa Ela chega aqui Ó Ó Pancho Pega o paçaguá Venga 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 Uh 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 A maior de todas Ó Foi Aqui pesca moço Aqui não demos chance para elas Vamos ver Vamos ver Não vai dar medida Rapaz Nunca vi uma piapara pulando Bicho Que linda Cara Que beijo esportivo Bicho Não não Pode Se soltar Tudo bem Vai lá Vai para a vida É mesmo? É Mentira Vai lá Solta Que estou filmando É bonito Deve indo embora É bom de comer também Esse é o cara Da piapara Que pisgada É né Ela ajudou um pouco também Vamos ver Pô Teve uma minha Antes que pulou Coisa mais bonita Do mundo Bonita? Parece cera Vem aí Boa Ai Zá Fechada Você aprendeu? Eu Agora que nós te ensinamos A pescar biapara Tu quer vir aqui pescar? Tá Põe aqui Não Mas Fala a verdade Eu acho que eu peguei Três o pai pegou Uma de medida Ah Sim É ou não é? Que beleza Não Não Tem que admitir Tomei um baile do pai Hoje As maiores foram dele Não tem Não tem o que falar Ei Sebastian Graças Sebastian Bom trabalho Acá O pessoal Aqui quiser vir pescar Aqui na aventura Pode pedir pelo Sebastien Pelo pescador De bocas pequenas E é isso aí Terminamos aqui Eram dois dias Acabou ficando mais meio dia Agora é retornar 1600 km pra casa E quem sabe daqui a um tempo Voltar pra cá Fazer mais uma pescaria Agora eu vou desligar Que tem uma piapara na minha vara Segurei Segurei Aqui Aqui Não tava em casa Eu perdi lá de novo Tá pescado aqui Perdi mais um O que eu tô de fisgando E perdendo De peixe É uma coisa só Valeu Tchau 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 Tchau